E eu como mãe, todos os dias eu luto pela vida do Felipe, eu vejo o Felipe nessa situação e eu choro, sabe? Porque não é fácil o que eu já passei, eu já perdi uma filha, não superei, mas eu estou vivendo. O sofrimento de uma mãe, a doença de um filho, a vida dele passou a ser a vida dela. Eu queria levar ele na casa da minha mãe, na casa dos meus irmãos, para ir passear, tomar um pouco de sol. Mas não posso, não posso tirar o Felipe de casa, não tem como. De um jovem saudável para uma vida restrita na cama. A história do jovem Felipe vai tocar profundamente no seu coração. Mas antes, é preciso que você conheça este pedaço de terra esquecido pelo poder público. O Cidade Alerta Pará de hoje vai trazer uma reportagem especial. Você vai conhecer a Ponte do Medo, aqui na Ilha do Capim. Um quilômetro de extensão, várias crianças passam por aqui e vários acidentes já aconteceram também. A história de vira dessas pessoas, a realidade, a partir de agora, no Cidade Alerta Pará. O Cidade Alerta Pará simplesmente faz questão de ignorar. Daqui a pouco, a segunda parte dessa reportagem especial. Prepare o coração. Uma ótima tarde para você que está chegando agora. É muito bom estar aqui com vocês. Cidade Alerta em novo horário. Muito obrigado por me deixar entrar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Daqui a pouco, colado com a gente, a estreia de Os Dez Mandamentos. Enquanto isso, você fica muito bem informado. Agora você vai ver os piratas do Marajó. Verdadeiras quadrilhas que atacam embarcações sem dó nem piedade, principalmente durante a noite. A repórter Adriana Martins é a dona dessa história. As quadrilhas cercam os barcos. Daqui a pouco, tem um novo Pará-Record. É o Cidade Alerta, colado com a gente, os Dez Mandamentos. Daqui a pouco, na sequência, o novo Pará-Record com Isabela Medeiros. E com ele, meu amigo, Rogério Spinelli, ao vivo comigo. Qual a novidade nessa superterça da Record, Spinelli? Boa tarde, Marcos Fumento. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta Pará. Está realmente muita novidade nessa terça-feira e muita novidade boa, por sinal. A novela Os Dez Mandamentos, a estreia Os Dez Mandamentos e logo depois tem Bela Aventura também. Mas antes, nós teremos o Pará-Record. E nós vamos mostrar a prisão de um homem acusado de envolvimento em um estupro coletivo praticado contra uma jovem, Pimenta, de apenas 16 anos. Esse camarada aí, o crime aconteceu em maio deste ano no bairro do Aurá. Na delegacia, ele confessou ter praticado o ato. Durante uma festa, mas negou o envolvimento de outras pessoas. Os detalhes a gente vai mostrar no Pará-Record. E a gente começa também a mostrar hoje, Pimenta, uma série de reportagens especiais sobre a produção intelectual e tecnológica desenvolvida aqui no Pará. Hoje vamos mostrar uma descoberta sensacional dos alunos da Universidade do Estado que pode ser um aliado no combate ao câncer. Qual a matéria-prima que eles utilizaram, a gente conta pra você logo depois da novela Os Dez Mandamentos e muito mais, também a repercussão aí do assassinato do prefeito de Ducuruí também. Tá aí o Spinelli ao vivo, é o Cidade Alerta. Dez mandamentos para a Record. Bela Aventura, superteça. Valeu, Spinelli. Sucesso e você do interior do estado, muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora, você fica com a sua programação local e a gente continua tocando a nossa vida daqui. O vídeo de agora é inacreditável. Tem gente, viu, Isomar, que ama a sua mulher, né? Mas tem gente que primeiro ama o carro. O cara prefere perder a mulher, mas ele não quer perder o carro. Um flagrante de assalto. O cara percebe a movimentação suspeita. Você escolheria quem pra salvar, Isomar? A mulher, a sua mulher ou o seu carro? Quem você salvaria? O carro, miserável, canalha, vai dormir no sofá hoje. É hora do nosso repórter digital. O carro, miserável, canalha, vai dormir no sofá hoje.